A paz do Senhor e a igreja, aleluias. Quero desde já agradecer ao pastor Anderson do Cajado por essa rica oportunidade de estar aqui. Justificar que eu só não vou estar amanhã porque estarei na minha igreja. E na segunda-feira estaremos ali com o Dinho, produtor da Shirley Carvalhais, fez um convite irrecusável. Vamos estar lá, senão eu estaria aqui de novo, você sabe disso. Somos amigos e estamos aqui para somar. E já avisar também, rapidinho, não vou demorar, ali onde está o meu backdrop, estamos com os docinhos ali que minha filha que faz, o pastor Anderson do Cajado já conhece. Ela faz doces gourmet. Então ajuda a minha filha a pagar o curso dela gourmet comendo os docinhos dela. Não é porque a minha filha não, mas são os melhores. Eu vou louvar a Deus com uma canção, uma das composições que ele me deu. Ela se chama Ponto de Vista. Eu quero que você entenda que no ponto de vista da gente, deserto é morte. Mas no ponto de vista de Deus é intimidade. É uma passagem para a terra prometida. Ponto de Vista E quem não tinha tempo de orar, agora já. Mas sabe como é que você sai de lá? Você vai sair dessa prova ainda mais crente. Quem te viu, quem te vê, vai dizer o que aconteceu. Você está diferente. E a glória de Deus em teu rosto vai transparecer. Porque do ponto de vista dele o deserto até fez muito bem pra você. Você olha o jejum e agora na porta está sempre vigilante. É por isso que quando o inimigo pensa em atacar, Deus já te mostra antes. O deserto que estás passando não é quanto vira a tua vida. Você passa adorando e a próxima dorada é a terra prometida. Se você chegou aqui no deserto, parabéns, a próxima parada é a terra prometida. Você não vai morrer aí nesse deserto, não. Você veio de longe pro Rio de Janeiro pra ouvir que esse deserto tá passando. Eu já sinto o cheiro de uva, de leite, de mel. Tem gente que vai entrar em canaã e nem sonha. Quando você chegar em casa, sabe aquela situação que virou. Não vai mais estalar, não vai mais estalar. Enquanto você tá aqui adorando com o coração apertadinho. Jesus está visitando a tua casa. Ele visita o proceleiro. Não vai faltar farinha, não vai faltar o aceso. Não é o nosso tempo. A verdade é que quando as coisas estão atoradas, a gente já não sente mais tanta necessidade de buscar a presença de Deus com aquele peito no coração. Compromissos, agenda, recada que já não tem tempo nem pra relação. E aí Deus prepara o cenário e nos leva ao deserto. E aí Deus prepara o cenário e nos leva ao deserto. E quem não tinha tempo de orar, agora já tem. Porque quando se tá no deserto, o cenário é Deus. Você e mais ninguém. A bebê. Você vai sair dessa cor ainda mais crente. Quem te viu, quem te vê, vai dizer o que aconteceu. Você não tá diferente e a glória de Deus em teu rosto vai transparecer. Porque do ponto de vista velho, o deserto até fez muito bem pra você. Você anda, jejua, regora, natural e está sempre vigilante. Por isso que quando o inimigo pensa em outra guerra, eu já te mostrei antes. O deserto que estás passando e não lembra o que vai lá na tua vida. Você passa adorando, passa adorando, passa adorando, passa adorando. Você vai sair dessa prova. 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 Você vai sair diferente e a glória de Deus em teu rosto vai transparecer. Porque do ponto de vista velho, o deserto até fez muito bem pra você. A senhora, jejua, agora, natural e está sempre vigilante. E é por isso que quando o inimigo pensa em outra guerra, eu já te mostrei antes. O deserto que estás passando não é ponto final na tua vida. Você passa adorando e a próxima parada, logo ali, a terra prometida. Deus abençoe. Oh, glória a Jesus, hein, irmãos? Que lindo.